Então hoje vamos brincar de Guilty, isso mesmo, mais uma comp de Guilty aí, eu quero ver se o Guilty vai ser capaz de deixar o Defteros ainda mais monstro a partir da rodada 3. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nain de Tankseya Awakely, como é que funciona o combo, Nain? Então vamos lá, introdução do combo. Bom, então o Yoga vai passar aqui para o Guilty, toma uma porrada, assim a gente espera para ele estacar o mais rápido possível para na rodada 2 ele sacrificar alguém aqui. No caso, eu vou ter que colocar um dentezinho de preferência no Yoga, vou ter que mudar aqui, porque tem que ser alguém de dente, ou poderia na verdade colocar o Xion, o Xion é a melhor opção no lugar do Xion Divino. Eu gostaria do Xion Divino? Gostaria, né? Mas vamos colocar aqui o Xion. E qual que vai ser a Zika aqui também, galera? Eu vou ter que banir o Xiru Divino, possivelmente, seria interessante banir o Tanato, mas a gente vai ver o que vai acontecer aí, né? Porque o Tanato é muito bom com Guilty, né? Por causa do estudo do olho, do ataque em área, do seu custo zero, porque não vai sobrar energia aqui para a gente, né? Como vocês estão vendo aí, tem que ser alguém de custo zero, e o Tanato é o melhor atacante de custo zero. Sutil, é meio arriscado, né? Ainda mais sem proteção. Então, vai ser isso. Vamos conferir aí o que vai acontecer nessa gameplay. Beleza, baniu ninguém do time. Ah, que bom, né? Que a galera vive banindo... Nós trouxemos tanto vídeo de Sasha aqui para o canal recentemente, nosso combi de Sasha, que... Cara, foi a pior época para trazer vídeo de Sasha. A galera banindo de Sasha, assim, eternamente. Estou pegando vaquinha, diamante 1. Não tanto, né? Diamante 1 é quase mortal 5. Então, vamos lá, né? Vai ser o time nesta. A galera não sabe que eu estarei utilizando nesse time. Se eu perder, pelo menos o próximo não vai saber também que eu estou usando esse time. Ele tem o Xiru Divino. Eu banir o Mew, porque... Né? É Mew, pode atacar invisíveis. Aqui até que está um pouquinho favorável. Então, o Yoga vai jogar depois. Deixa eu pensar. Eu acho que... Nossa senhora, eu queria aqui... Qual que vai ser a Zika? É o Débora Divino, né, velho? Vou adiantar o meu Thanatos para marcar a Saori dele. O problema é só ficar invisível. Eu vou ficar invisível para ver se eu consigo tancar, né? Está começando errado isso aí. Ah não, ele não ataca. Olha só, a primeira vez que eu faço isso, eu não sabia que ele atacava, não. Belice. Então, a gente já marca aqui a Saori. Ok, já marcamos aqui o Yoguinho. Olha, marcar o Yoguinho Guilty, né? Ele vai tomar ataque do Thanatos, vai tomar ataque do Aldeba. Ele já está com duas marcas ali. A gente já coloca... É, vamos colocar no... Como o dano dele ainda vai ser flop, vamos colocar no Thanatos. Aqui. Então, vamos atacar aqui de novo ela. E aqui a gente vai... Deixa eu pensar. Coloca... Porque ele vai virar lenda na próxima vez, né? Mas... Vamos colocar, vamos colocar. Ele tem que estar com cinco na próxima rodada, hein, galera? O Thanatos vai ajudar nos ataques em área, né? Ah, tem esse problema também do Thanatos ali, né? Ter colocado ali na moça, né? Viajei aqui. Foi no Guilty, beleza. Tomou ataque em área ali. Ó, o Guilty já está com cinco, né? Então, beleza. Está faltando cura. Aqui eu já vou tirar, né? Deixa eu ver. Vou ter energia, vou ter energia. Deixa eu tirar aqui. Vai ter que tancar, né? Tá bom, né? Espera aí. Colocar a cruz de novo aqui no Guilty. Ó, ela arrebenta. Ó, o Deftaro já vai jogar. Congelou, mas descongela, né? Mas será que o negócio vai dar boa? Ou tinha que ter aumentado a velocidade do Guilty, cara? Ai, é o Deba do demônio, cara. Não funcionou o combo, né? Como vocês puderam perceber. Inferno. Vamos tentar na próxima luta agora. Vamos ver o que vai suceder nessa luta aqui. Então, vocês viram que está um pouquinho complicado. Está um pouquinho complicado. Está um pouquinho complicado. Primeira vez, deu uma flopada aí, infelizmente. Aqui não vai dar para ganhar, não. Tem esse Xion do demônio aqui também, ó. Aí é o inferno. Vamos desistir aí. Aí é bom que a galera nem sabe o que está usando o time. Vamos ver se na próxima agora vai dar certo. O cara está vindo com o Algon aí para cima de mim, velho. Que loucura. Inclusive, ou já postei, ou eu vou postar um videozinho do Algon. Então, não sei se já está disponível para vocês verem que eu estou gravando no mesmo dia. Mas o Algon vai estar, ou já está aí em breve, mais um videozinho. O Algon é legal, galera. O Algon não menospreza o Algon. Ele veio com o Xion de novo, né, velho? O Xion rebenta, né? Deixa eu pensar aqui se eu consigo acelerar o Guilty. Eu vou tentar acelerar o Guilty, né? Eu pensei nisso aqui agora. Porque o Guilty já vai começar a próxima rodada já arrebentando, cara. Então, a gente vai aqui, ó. Combinho de Guilty de Vteros. Pô, esse combinho eu gostei, hein? Aqui vai ter o demônio do Xion. O bom é que eu tenho ataque em área, então o foco aqui vai ser mais dano em área. Mas deixa eu aqui em você. Deixa eu ir aqui. O problema é se eu vou conseguir tancar, né? Até a próxima rodada. Isso aí é um pouquinho complicado. Vou ter que deixar ele invisível, né? Na vez do Thanatos. O meu já deixa ele invisível. Para a Cruz não sumir. Ok, foi. E ele passou a Cruz para o Milo. É, a gente vai tancar o Xion ao infinito ali, né? Deixa eu pensar agora. Vou passar o Buff para o Depteros. Porque o que acontece? Ele está no lugar do Guilty, né? Então ele está bem lento mesmo. Então a gente vai tancar aqui alguns ataques do... Do Milo, né? E aí a gente vai fazer o Xion de oferenda. Lembrando que o Depteros, ele vai ter aquele lance do... Foi, quebrou, hein? Quebrou. Ainda bem que ele não tem energia. Deixa eu ver se ele tem Rock aqui. Nossa, que dano é esse, cara? Que loucura de dano. Tá de Rock aí. Aí ele purificou aqui, né? Esse demônio, esse Xion purifica uma estrelinha. Não ativa. Não tem que ativar, né? Porque... Ah, não. Ele já está com 5, ó. Já está com 5. O problema é que eu precisava de cura aqui para o Xion, né? Aí vai ser Zika. Mas não ativa a Rock não, cara. Começou. Parou, né? Parou, né? Ok, já vamos aqui no Xion. Pronto, aí começou o buff. E agora começa a loucura. Agora começa a loucura, filho. Agora é só esperar ali o buff do Deftero chegar. Nossa, com o Deftero ficou muito top você acelerar o Guilt, cara. Toma aí o ataque em área, ó. Bufado. Caramba, olha esse dano, cara. Olha esse dano. Ele está com o buff do... Do Dooku ainda, né? Eu não posso passar o buff do Dooku nele agora. Vou passar para o meu Thanatos, que o Thanatos dele já vai dar ataque em área. Mais um ataque buffado, hein? Mais um ataque... Quem que ele colocou a cruz aqui no Milo? Vamos lá. Foi o Vaporu, cara. Evaporou. Evaporou, vai. Nossa, que loucura. Eu vou ser evaporado por aquele Milo. Eu vou ser evaporado por aquele Milo. Mas foi muito top. Eu tenho que atacar aqui o... Esse moço, né? Ah, não, velho. Tinha a cruz. Esqueci, cara. Nossa, aí eu dei mole demais. Vou levar o ataque do Hada. Aí foi muito mole. Nossa, mas nessa luta aqui foi top, hein? O regaço que eu fiz ali... O outro não vai dar ataque em área, não? Praga. Ah, ali eu dei mole do Hada, né, velho? Tá bom, lá. Dá um ataque em área. Buffado, tô buffado. Ih, virou lenda. Ah, virou lenda, ó. Então vai aqui também, ó. Vira lenda aí também, ó. A gente vai vencer. Tô buffado do Guilty aqui, ó. Ah, sério que ele vai tentar vencer... Eu com isso, tá doido? Se eu assistir o Onda aqui, eu vou ficar revoltado. Ah, né? Vai aqui, bater. A gente passa aqui pro Doku. Nosso Tarnato tancar mais um tiquinho, né? Cara, olha esse combo. Nossa, Yoga. Nossa, esse Yoga é imbecil pra cacete, cara. Como o Yoga fez isso comigo? Olha o dano desse Xion, cara. Vai lá, Yoga. Ajuda aí. Ah, o Yoga... Ai, pronto. Fechou. Fechou. Ai, galera. Aí o resultado. Vamos ver o dano do Death Theron. 66%. O Death Theron limitou. E ele nem tinha ativado a erupção, né? Eu não lembro que ele nem ativeu a erupção, cara. Cara, muito bom. Cara, esse time aqui, curti demais, velho. Curti mais do que tive de Guilty aí pra vocês. O combo mais aí. Dos vários combos de Guilty que tem aqui no canal. Se você quiser ver mais combos de Guilty... Oh, nem play Guilty aí. Vou ver se eu deixo algum dos cards. E, cara, Guilty... Aqui, eu tô usando no lendário, tá? Eu ganhei de um cara de diamante, eu acho. Mas eu usei no lendário. No lendário não, imortal. Viu, né? Dá pra brincar em ranks mais alto. Pegando vaquinha, diamante 2. Mas venci. Isso é o que importa. Então é isso. Vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido o entretenimento. A dica. O PVP de hoje. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui. Tchau, tchau.